Teve Jesus É verdade, nós falamos para o mundo Conheceres a verdade e a verdade me libertará Conheceres a verdade e a verdade me libertará Desde cantor, não sei como poeta, produtor Passo aqui na hora da verdade com Samuel É verdade, nós falamos para o mundo Programa, programa Hora da Verdade E você que está ligado aí à TV Jesus Angola É um canal que veio para ficar, que veio para me proporcionar Me levar em casa as imagens que você está aí a ver agora Na verdade, a TV Jesus veio para ficar e para revolucionar a música gospel A TV Jesus está em Angola, já está há um ano aqui em Angola E ela está sendo então assim produzida a partir dos estudos centrais da TV Jesus Aqui em Uanda E nós estamos aqui neste programa Você que está aí a se perguntar Mas o que é que eu preciso fazer para adicionar Eu entrar diretamente neste canal Não custa nada, meu amigo E se você entrar na TV Jesus Angola Você vai poder adicionar Ou adicionar então o site da TV Jesus Angola www.tvjesus.vai.lá Também se você quiser adquirir e entrar por via no Youtube Vai também a www.tvjesus.vai.lá E o nosso programa, mais uma vez nós estamos aqui E tem um convidado hoje Este convidado refere-se a um grupo musical Este grupo musical já fez o lançamento do seu trabalho discográfico já há muito tempo E eles estão preparando o seu trabalho discográfico Mas este grupo, eu estou a falar do grupo dos mensageiros Eles vêm direitamente do município de Belo Do distrito de Clã Bacchias Eles têm cantado e encantado levando o nome do Senhor Porque o nome já tem estudo, mensageiro E já está aqui no estudo, um representante Que veio então para representar o grupo todo que é o mensageiro Para si, eu vou já me direcionar ao meu convidado esta tarde Boa tarde, irmão Mingo Muito boa tarde Seja bem-vindo aqui na TV Jesus Angola É um prazer ter o nosso estudo, o canal TV Jesus Angola E queremos então desejar a boa vinda Irmão Mingo Você seja bem-vindo Acreditamos, nós fizemos o convite ao grupo mensageiro E para já, por que o irmão Mingo veio sozinho? O que é que se passou? Ok, muito boa tarde Ouvintes e acompanhantes do programa Respondendo à pergunta formulada Dizer que nós somos um grupo de seis elementos Ok E deste grupo, infelizmente, muitos deles não vieram Preferencialmente, porque achamos que eu como coordenador vinha Por quê? Porque dois dos integrantes estão nessa altura em Benguela Um dos integrantes, ou dois dos outros integrantes estão no Vito E um no Ambro, estão em viagem E só foi possível a minha presença a Carlos Mas, se algum for, eu como coordenador estou em condições para poder dar a informação que o programa necessita E a gente vai poder falar, ao longo desse período, tudo que poderem nos perguntar Acreditamos que quem vem deste programa e é convidado E nós os convidamos antecipadamente, porque vem preparado E como representante do grupo de mensageiros Então, estamos em condições de dar consequência para o nosso irmão Mingo Hermão Mingo, o grupo mensageiro é um grupo que já colocaram no mercado o seu CD Era só para fazer chegar ao novo transportador que estão acompanhando este programa Hora da Verdade E porque aqui só se fala a verdade Porque temos um texto líquido Que é o textual básico do nosso programa Que é o São João, no seu capítulo 8, versículo 31 E conheceres a verdade E a verdade vos libertará Então, se você falar a verdade Hermão Mingo, falando um pouco Não vais falar tudo, porque acredito que vai vir um outro programa Que poderá, então, ser feito Ou que se vai fazer as questões Que o Hermão Mingo poderá falar a respeito do vosso homem portão Mas eu só queria saber, Hermão Mingo, a distribuição que se foi feita desses membros integrantes do grupo de mensageiro E a alusão da vossa atividade ou em que aspecto? Aspecto de serviços laborais ou a respeito daquilo que vocês estão a preparar para o vosso segundo aula? Primeiro, dos dois ou dos três que estão nessa altura em Tenguela, estão por questões laborais Agora, dos dois que nessa altura estão no BITO É por questões familiares Dizer também que Nós estamos a trabalhar Pés embora A gente esteja nesse clima Mas nós estamos em perspectiva de Nessa altura a lançar o nosso segundo disco E fruto disso Das pessoas que viajam para o exterior O senhor de Luanda tem a missão de fazer chegar a informação de que o nosso trabalho está prestes Para aqueles que conhecem o grupo, mensageiros, acreditados que têm em mente Em que ano foi lançado o nosso primeiro trabalho discográfico? O nosso primeiro trabalho discográfico foi lançado em 2008 No dia 18 de fevereiro de 2008 Ou seja, nós começamos a gravação do disco nos meados de 2007 E simplesmente concluímos no fim de 2007 Fizemos aquele timing para a promoção, esses pressupostos todos Para depois, no dia 18 de fevereiro de 2008, lançarmos Graças a Deus correu bem E acho que fomos com a expectativa daqueles que nos queriam ouvir Ok, ok Bom, então nós estamos aqui Neste programa com o nosso convidado O elemento, o responsável Do grupo dos mensageiros Os mensageiros já fizeram o seu lançamento Do seu trabalho discográfico Já em 2008 Então, estão preparando o novo Segundo trabalho Mas isso também Depois eles vão falar no programa Que é a Hora da Música Góspel Irmão Mingo Está sendo fácil para quem não anda em cima de tudo na capital Ser músico góspel e gerenciar aquilo que a música gosta? Quanto a essa pergunta eu tenho a minha resposta pessoal Possivelmente muitos não tenham o mesmo ponto de vista Mas o meu ponto de vista é o seguinte Para um músico góspel na capital Não é fácil Porque primeiro 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 É que para ser músico góspel Na capital Primeiro Tens que Ter um patrocinador Tens que ser acompanhado por uma editora para você ser bem sucedido Para uma editora para aquela estrutura musical que se exige E infelizmente a música góspel A música góspel Ou seja Muita gente hoje ainda não encara a música góspel como um mundo de alguns investimentos Ou seja Muitos ainda não querem investir na música góspel Se investem Investem assim com algum receio Irmão Mingo Irmão Mingo Para já Eu quero fazer uma questão Nós estamos nesse programa Hora da FEDAD Irmão Mingo Durante esse percurso Você já está no mundo da música góspel Tem encarado o comportamento de alguns outros colegas Que são músicos góspel Aqueles que Irmão Mingo achou uma vez que já puderam A questão da sua apresentação em si Porque já temos músicos também que já estão a seguir o perfil daquela Daqueles nossos irmãos músicos circulares Já quer meter uma causa assim tão extravagante Por causa da fama Conheça um músico na nossa capital Que já encaraste todos que tem comportamento Que para si é negativo É raro É raro É raro Eu simplesmente vi uma vez Uma vez Talvez por ele ser R&B Cantar música também R&B Ou Raper Sim E vestiu-se de uma maneira que eu não gostei Ou seja Nós estamos acostumados a Sempre O músico góspel está acostumado a A vestir-se formalmente Ok De maneiras a Fazer chegar a mensagem Positivamente Infelizmente Deste lado Porque isso vai aquecer mais Está a chegar o momento Vamos fazer um breve curto intervalo Porque o nosso programa é mesmo assim É hora da verdade E a verdade quando vem É a verdade Muitos deles não gostam da verdade A verdade é uma coisa que está muito caro Mas a verdade tem que ser dito Nós somos a luz do mundo E a luz do mundo E a luz do mundo deve fazer chegar A esta luz E a Bíblia diz Que vocês são o sal da terra Se o sal florecido De maneira nenhuma Nós poderemos salgar esta terra Então não se anda aí E você que está aí no outro lado Está com esse programa Hora da verdade Deixe o seu comentário A respeito desse nosso convidado Que é o nosso irmão Domingos Ele faz parte do grupo musical Dos Mensageiros Deixe o seu comentário E fale aquilo que você também conhece Dere Que são alguma verdade Porque talvez que ele esteja Omitir uma verdade Que ainda não disse aqui Mas deixe o seu comentário Voltando já Daí a pouco brevemente Estaremos de volta Até já Boa tarde Continuei ao seu lado Boa tarde Boa tarde Eu sei que está tudo muito difícil Mas isso vai passar Eu vou pegar um pouco de água Para a senhora Não precisa Onde está Pepe? Brincando no jardim Ótimo Sente-se O que eu tenho para dizer Melhor que não seja na frente dele O que houve? Ramses voltou O que aconteceu com o meu marido? Eu preciso Eu preciso falar com ele Eu preciso falar com ele Ele está com o rei Me diga, senhora Me diga Nenhum oficial se salvou, Caroco Eles foram mortos por algo sobrenatural Algo que está acima do nosso alcance Entende? Não 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 pode ser verdade Não 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 E agora? O que vai ser de mim? O que vai ser de Pepe? Quando ele perguntar pelo pai? Você precisa ser forte Você precisa ser forte Não Eu lamento muito que tenha sido assim Não Aquele Aquele Não, Marisa Mãe 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 Não precisava para ele me buscar Eu já ia com todo mundo pro ar, hein? Mamãe precisa falar com você, filho E eu não queria que fosse na frente de ninguém Mas vamos sentar ali? Por que está chorando? Estou com saudade do papai? Eu também sinto Mas nem por isso eu choro Você se parece tanto com seu pai E que ele sempre foi um homem corajoso Sempre lutou por nós Nos amou tanto, filho Tanto Mas de hoje em diante Seremos só nós dois Eu e você cuidaremos um do outro Papai não vai estar mais aqui pra isso Por que? Ele prometeu que ia voltar Mamãe precisa te contar uma coisa, Pepe Mas você precisa ser muito valente Mas você precisa ser muito valente Está bem? Me? 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 Não se abandonar. Que água horrível! Que espécie de oásis é esse? É com essa água que pretende matar a nossa sede? Não, não, não. Não posso oferecer uma água dessa aos meus filhos. E agora, Moisés? Que vamos beber? Viu? Não estamos de brincadeira. Como podemos beber essa água amarga? O melhor que você consegue é isso aí, Moisés. Calma, calma, minha gente. Se meu pai e meu tio irão resolver isso. Deus não nos tirou do Egito pra nos deixar morrer de sede no deserto. Olá, pessoal. Nós dissemos que não demoraríamos porque estamos de borda. E obrigado por este acompanhamento que você está a fazer a partir da internet, você que está aí no teu sofá, você que está no teu automóvel, ligado a este programa Hora da Verdade. Na verdade, aquilo que vem para ficar dura pouco tempo, mas ao contrário disto, o programa Hora da Verdade veio para ficar. E não vamos nos calar e reforçar por dizer que a terra Jesus agora veio para revolucionar a música bóscara em Angola. Veio para dar valor, para fazer ouvir aquelas vozes que não eram ouvidas. E a música bóscara, quem está no comando disso, é o próprio Deus que fez os músicos existirem. Então, toda a honra e glória está sendo atribuída a Deus Todo-Poderoso. Por isto, meu amigo, Hora da Verdade, você que já pôde deixar o seu comentário a respeito do nosso convidado aqui no nosso estúdio, que está connosco, que é o grupo que nos mensageiro está sendo representado. Por um responsável que é o Sr. Domingos, que é um músico que hoje já fizeram a venda do seu primeiro trabalho psicográfico em 2008. E eles estão para vir, o outro trabalho, o segundo, o Sr. Sábado, trabalho de CD, que vai ser apresentado ainda este ano de 2016. Então, nós estamos de volta e, como dizíamos, então, ele está aqui nos estudos e vamos voltar a dir e a sua, então, as questões ao nosso convidado. Fica ligado, não fique desligado, você está do nosso lado, você é a razão da nossa existência. Seria de você se não estivesse do nosso lado. Esse programa não teria sentido, mas tudo do lado, você faz existir esse programa. E é para isso que veio para ficar a Hora da Verdade. Então, vem aí na TV Jesus Angola, nós estamos de volta, aqui nos estudos. Então, vamos voltar ao nosso convidado. Então, dizíamos, irmão Mingo, que a questão que se serve, eu outro dia estava lá numa das igrejas, onde o irmão Mingo faz parte de crente de Mendo e pertence a essa igreja, e eu vi, foi uma atividade provincial, eu não vou dizer o nome deste artista, a questão de sigilo, não só, a questão de épica, mas eu achei erradamente aquele nosso irmão músico, porque o nome ou a fama que nós temos não podemos levar aos treinos. E eu vi este músico vestido de uma maneira extravagante. Digo isso porque ele apareceu com uma calça jeans, e embora ser feito na calça, mas eu já sabia que crente não tinha tempo um branco naquela calça. Uma calça rasgada, umas botas de Irlanda, e apareceu aí, e aqui parecia num parque, como ainda não tinha dentro. Meu amigo, o que é que lhe parece nesse dia? É porque o meu amigo estava nessa atividade, o descandalizou? Sim, eu me lembro dessa atividade, aliás, nós como abredo também na igreja. Primeiro, é que era uma atividade provincial, e estava fora daquilo que é o nosso alcance. Ou seja, era uma atividade provincial, e que os contatos, os convidaram, e os que prepararam o culto, tem a ver com a organização provincial, a direção provincial da juventura, nesse caso. É, escandalizou-se por quê? Porque nem o nosso costume usarmos calças indeserlajadas, especialmente quando estamos num culto. Será que fez parte da fama, o nome que tem esse músico? É, eu acredito que sim, eu acredito que sim, porque, quando, talvez seja para chamar a atenção outras pessoas. Não, mas, irmão, amigo, nessa igreja existe o grupo de protocolo, o protocolo é que vai protocolar, e quando vê que o músico está bem apresentado, o protocolo tem a competência? Não, o primeiro, o primeiro é que ele tem nome. Então, quem não conhece esse músico? A nível, talvez, internacional, quem não conhece? Muita gente conhece, aliás, se eu dizer que o nome dele, todo mundo vai, 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 vai ver o rosto dele. E aí, pessoal, já está atento a saber as coisas. O grande problema, o grande problema é que o fato de ele ser conhecido no mercado, o fato de ele ser, de simplesmente, o nome dele estar nas propagandas daquele culto, o fato de ele trazer para este culto, possivelmente, muita gente, ninguém poderia lhe chamar a atenção ao fato dele ter vindo do Tal Zarafiano. Ou seja, seria a consciência dele vir de maneira formal, certo? Mas havia um pastor que estava dirigindo esse programa, não existe essa situação? De certeza, de certeza. Eu não sei, eu não sei de como é que isso, de como o tal ou dirigente ou responsável pelo culto permitiu que isso acontecesse. Ou encarou isso numa normalidade, ou deixou-se seguir pelo nome. Mas como mensageiros dessa atividade, como é que você reagir ao perante essa situação? Sendo em casa. Já disse, era maturidade provincial. E nós somos, simplesmente, responsáveis local. Ou seja, nós não temos tanto poder assim para intervir num culto provincial. Mas temos uma opinião. Temos uma opinião. Nós devíamos até opinar de que o irmão ou cantor trocasse de calça ou de roupa que ela ia vestir. Mas imagine que estamos perante ao coordenador provincial da juventude. Então, é só para analisar. E eu reprovo completamente esse comportamento. O nome é tio, eu reprovo. Assim tem que ser a coragem dos músicos do nosso. Aquilo que está errado, está errado. E aquilo que não modifica Deus, não modifica Deus. E o nome que deve ser mais alto é exaltado no nome do nosso Deus. Porque os músicos não podem serem adorados como se fossem Deus. Não. Não existe nenhuma estrela aqui no mundo. A estrela existente é a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para você, músico, ter esse comportamento, muda de atitude. Muda de postura. Porque a fama que leva a valores. Mas deve saber gerir a fama. Porque o famoso é Jesus. Este músico. Eu acredito que os telespectadores estavam aí com tanta expectativa. Mas quem é? Então, falar o quê? Você vai saber o dela. Mas vai saber quando ele vier aqui. Ele será o nosso convidado. Não sei quando ele vai vir aqui. Mas eu vos garanto que este ano de 2016 estará aqui. E me vamos desvendar quem é essa pessoa. E porque aqui só se fala com a pessoa presente. Porque a verdade deve ser dita com a pessoa presente. Quem fala a verdade ou quem fala de alguém que não está. E, de princípio, não faz parte da ética. Mas existem situações que nos levam a falar aquilo que aconteceu. Mas como ele não está aqui, estará o nosso programa. Então, nós vamos fazer referência desse caso. Você vai ficar sabendo. Aquele caso que afinal referenciaram-se no outro dia com os mensageiros. O músico é este. Então, você vai deixar o seu comentário nesse dia. Quando ele estiver querendo-lhes as tu. Então, também é Jesus agora. Então, não sei lá aí porquê. Nós vamos continuar a dirigir a dar algumas outras questões ao nosso convidado. Erroni, eu já ouvi dos mensageiros a dizer que já teve este problema com os esposos de uma desintegrante de Lula. Por causa do horário dos ensaios. Será que foi verdade? Não, nunca aconteceu. Olha, não. Nós temos quatro meninas aqui no grupo. Temos a Kátia. Vocês fizeram um para, não? Não, somos seis. Sério? Somos seis. Agora somos seis, porque éramos cinco. Ok. Antes éramos cinco, porque o Fernando Cangáio não fazia parte. Era simplesmente produtor. Agora somos seis. Temos a Kátia, temos a Tete, temos a Marlene. Ou seja, somos três, três meninas. Mas a Kátia não recebeu em um anda, não é? É, essa que está no BIT nessa altura. Ok. E como é que você tem as atividades assim, os ensaios? Quando nós, nessa altura, estamos a programar um concerto para dia 26 de fevereiro, 26 de março. Olha, fica atento aí, Nadeve, está em primeira mão, está sem publicidade. Isso aí, não é problema. Dia 26 de março, no Golfo 2, ali por trás da Vila Estoril, estaremos, temos um concerto. Normalmente, nessas atividades, elas vêm e ensaiam, e para que no dia do concerto, a gente esteja juntos. Para podermos apresentar esse ICSB, para dizer, respondendo a pergunta, de que eu tenho, como coordenador, tenho boas relações com os esposos das irmãs, do grupo de mensageiros, para dizer que um dos esposos é o Frano Cangasmo, o esposo da Tete é o Diacono Menezes, o esposo da Marlene é o Moe, nós não temos grandes problemas, nós não temos bem. Aliás, se eu tiver que programar um ensaio, eu tenho que ligar, ou ligo para os esposos, ou ligo para as esposas. Tanto faz que tudo dá no mesmo. Então, nesse caso, trabalhar com os irmãs é muito difícil, e numa fase todas, aparentemente, sendo já casadas. Sim, 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 nós estamos a sentir essa pressão, nós, quando o grupo de mensageiros foi formado, nós éramos ainda adolescentes, éramos jovens, não tínhamos grandes problemas, nós ensaiávamos aos sábados, e não havíamos problemas. Mas, agora, que a responsabilidade das meninas aumentou, não, mas tem dois filhos, três, quatro, temos grandes dificuldades para podermos juntar, e fazermos aquilo que é atividade que normalmente fazíamos. Irmã Bingo, eu já ouvi também, tu irmã Bingo, que já podia ter se desviado no grupo de mensageiros, por causa disso que você possa ir, por nada? Não, 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 não. Nunca ocorreu isso? Não, nunca ocorreu, é provável que irá ocorrer, mas ainda não ocorreu. Então, olha, isso é só da verdade. E aquilo, às vezes, o que Deus ouviu nos pastores, são fatos que estão acontecendo. É, é, como é que tem sido, na igreja em que o irmão faz parte, como é que tem sido a cooperação com o pastor da igreja? Tem sido fácil trabalhar com o pastor? E agora também a ciência que os músicos não obedecem os pastores, sem quando, quero saber que isso é verdade. O sinto onde o irmão Bingo tem cooperado, os pastores têm dado. Aquele direito que o músico tem, é considerado como músico ou só tem importância quando está na igreja? Fala um pouquinho disso a respeito do comportamento da igreja a partir do líder, da vida nancelera. Quanto a mim, eu acho que não há grandes problemas quanto a isso. Pesem embora, pesem embora. Por exemplo, na minha congregação, muita gente não sabe que eu sou músico. Por quê? Porque eu raramente canto na minha congregação, raramente mostro aquilo que são as atividades dos mensageiros na minha congregação. Mas por quê? Talvez seja por eu ser o pivô da música na congregação, porque eu sou o Renata Junco, o setor de música lá na sede. Talvez seja por isso, mas quando há a facilidade da gente podermos sair, não há grandes constrangimentos. Por quê? Porque nós demos a conhecer o referendo, o referendo normalmente autoriza, sem grandes constrangimentos. e não encontro nenhuma dificuldade nisso. Ok, meus amigos, então, quando a conversa está boa, a coisa quase que não demora. Mas aquilo que está bom, e o que é bom, vira pouco de frente. Mas nós queremos, eu despedir de você, imagineu esse caso, nós queremos fazer mais um breve curto no intervalo. Nós queremos voltar, mas não queremos voltar sem ver o teu comentário. Você conhece bem esta música? Você nunca viu ela? Já ouviu a palavra dos mensageiros? O mensageiro está sendo apresentado aqui por um responsável desse mesmo grupo? Então, deixe o seu comentário. Você que já viu desse grupo, já foi na igreja em que você pertence, já cometeram uma irregularidade, então, deixe o seu comentário dizendo, olha, os mensageiros do ano Y foram na igreja e fizemos cálula, tiveram que fazer. Então, deixe o seu comentário. O que você acha desse louco? Então, nos voltamos. Daqui a pouco, não sai daí. Você é a nossa preferência e a ilusão da existência desse programa. Não sai daí, porque a TV Jesus está aí contigo. Fica ligado, não sai daí. Tem certeza que vai ficar bem, senhora? Eu vou sentir tanto a sua falta, Caroma. Você foi a única amiga de verdade que tive em toda a minha vida. Mas eu entendo seus motivos. Eu não conseguiria suportar as lembranças aqui no palácio. Eu não quero que Pepe cresça com a ideia de se tornar um soldado como pai. Eu tenho muito orgulho de Kenny. Mas não desejo essa vida para o meu filho. E Kenny sempre foi um homem muito bom e corajoso. Temos muito orgulho dele. Eu quero que saiba que foi uma honra ser vila por todos esses anos. E eu quero que saiba que foi uma honra contar com a sua amizade. Muito obrigada por tudo. Mas você não vai para muito longe, não é mesmo? Eu quero notícias. E o que precisar é só me procurar. Pode deixar. Estarei por perto. Ficar uma, por favor. Se cuide e seja feliz. Você merece. E eu também desejo que a senhora volte a ser feliz. E eu também desejo que a senhora volte a ser feliz. O que houve, minha filha? Eu nunca vou ser um bom guerreiro. Não sei lutar e às vezes tenho medo. Você acha que nasceu andando, falando? Não, né, pai? Então, meu filho. Hoje você não anda e fala perfeitamente? Assim é a vida, meu filho. Quando você quer conquistar muito uma coisa, tem que se empenhar. Cair e levantar, mas levantar com humildade. Ter paciência. Dar tempo ao tempo. E, sobretudo, encontrar alegria nas pequenas conquistas. Sabe por quê, meu filho? Porque o prazer do caminhar às vezes é muito mais forte que o da chegada. Entende o que eu quero dizer? Então eu nunca devo desistir, não é isso? Exatamente. Se desistir, não tem mais jeito. Agora levanta bem e vamos treinar. e vamos treinar. Filho. Talvez demore um pouco, mas a tristeza vai passar, filho. E vai ficar apenas uma saudade boa. Eu sei, mãe. O pai falou que a vida é assim. Tem que ter paciência. É isso, filha. É assim. É assim como seu pai disse. Eu sei, mãe. Eu vou ser um bom guerreiro. Vou proteger a senhora. Meu filho. Meu filho. Meu filho. Meu filho. Música 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 Nós somos da palavra, primeiro é que nós vamos transmitir a palavra, esse é o nosso ponto de vista dos mensageiros. Eu não estou influenciado no ponto de vista de outras pessoas, mas eu como coordenador dos mensageiros, esse é o meu ponto de vista. Só para dizer que para o ano 2015, nós temos no nosso arquivo média de 525 convites. É, atenderam quantos? Eu não sei quantos, mas dos 400 não passa, dos convites, por exemplo, quando nós fomos na inauguração de uma das inaugurações das igrejas de Catete, alguém nos havia sugerido, ou ela cobra dinheiro para comprar combustível, para quê? Não, mas isso trata-se de um subsídio, de um estímulo, aquilo é para subsídios, não trata-se de comprar. Ok, o grupo dos mensageiros ainda não nos chegaram até ali. Mas mensageiros conhecem músicos e não fazem cobrar-se na nossa igreja? Nós, para dizer que nós tivemos uma vigência do fim do ano, na nossa igreja. Ok. Fizemos convite a alguns cantores, alguns cantores nos cobraram, alguns cantores nos cobraram. Quanto é que estavam cobrados? Não posso dizer, mas é um valor exorbitante. Para o nosso bolso, é um valor exorbitante. Olha, o transportador está ali a vez. É um valor exorbitante. Quanto é que foi cobrar? É um valor exorbitante. Pode falar o nome. É um valor exorbitante. Mas eu quero aconselhar aos nossos amigos. Não, mas espera, eu quero saber, eu quero saber, eu quero saber, eu quero saber qual foi a quantia. Eu não quero saber quem cobrou, mas primeiro sabe quantia que estava a se cobrar. Se calhar ele cobrou, talvez é por aquilo que ele é. Mas eu não tenho. Mas quanto é? Desculpa, mas eu como cantor vou cantar numa igreja, numa vigília onde provavelmente podia cantar outros corais da igreja, alguma coisa igual. Você foi querido a ser escolhido, vai cobrar um valor acima dos 5 mil dólares. 5 mil dólares? Vem, 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 vem. Eu, 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 eu estava na redação e eu me senti, eu me senti muito, eu não gostei de ser nada. Não me senti, não me senti, não me senti. E qual foi a mensagem dada por Viuci? Não, o coordenador do departamento, o coordenador do departamento de música, nele, clama que acha, categoramente rejeitou e disse que não é possível. Que aquilo, que era um culto, simplesmente, e que não seria tanta despesa assim para ter que suprir. Mas ele, ele contou com a cultura humana, sabia que é uma atividade, que devia transitar diante. Mas, meu irmão, nós, nós, particularmente, de sermos seres sociais, também somos seres espirituais, certo? Mas há quem está se esquecendo disso. Exato, exato. Nós não podemos pôr nossos olhos 100% naquilo que é a vida financeira. Nós podemos viver da música, mas não nos deixar ultrapassar pela, digamos, pela apetência financeira. Não esquece o que vai dizer, mas esse músico cobrou, sim, valor, em questão de quê? Quais eram as condições? Porque quando alguém faz um lançamento do gênero, é porque ele estava disponível a levar o seu som, a sua banda, se calhar referência a ele? Não, não. Ele simplesmente ia pegar no DVD, ou no CD, ou no pendrive, ia com o pendrive, ou com o cera, no bolso, na pasta, ia para a atividade, ia fazer o playback. Normalmente, depois de 10 minutos, ele ia sair da atividade, por simplesmente. Então, meu amigo, aí vem o recado. 5 mil dólares para cantar uma atividade gospel, uma atividade espiritual. E muitas das vezes isso acontece porque nós não gostamos do que nos vai falar. Existem tantos músicos que Deus levantou e consaiu. Vocês já ouviram falar do MC4? Canta muito bem. E tem mensagens poderosas. E tem uma música velha nos comuns, que fala dos quimbandeiros, dos feiticeiros. Então, não lhe convide os músicos que gostem. Músicos que gostem não são saudosos, não creio. São eles e irmãos que Deus levantou. Um deles é, os mensageiros estão aqui nesse programa. 5 mil dólares. Este músico nem teria a resposta. Para mim, a resposta seria o silêncio total. E para mim, o que mais seria a quantidade? Bom, eu não lhe. São coisas da vida e os músicos têm que ser protegidos nisso. Bom, ao próximo programa, anote bem. São 5 mil dólares. E eu te perguntaste quanto é que está a nota? Nos dias atual, está muito caro. Os músicos já não querem saber o nosso quão, eles querem saber o quão. Mas eu sei que é músico. O nosso convidado tem um conceito. Pronto, vamos para este a terminar. E há alguma questão que eu fiz que eu queria ter lhe perguntado nesse programa. Lhe perguntado? Sim, eu acho que não é tanto uma pergunta, mas algum comentário a respeito daquilo que é a organização do músico gospel. Sim. Eu acho que os músicos gospel hoje, além de ser cada um que está nas suas igrejas, eu acho que há algo que nos interliga. E nós devíamos ser mais unidos. A unidade. A unidade, porque é com a unidade que a gente ganha. Mas há quem não quer unir-se por causa do nome que tem. Esse é um outro erro. Aliás, a Bíblia fala de que quando as pessoas crescem, crescem no estatuto, crescem nos nomes, depois querem se particularizar. Os mensageiros têm a seguinte música. Crente que ora na igreja, em casa não, não pode ser. Há crentes hoje, se eu queria cantar, porque está a ver por trás do dinheiro. Eu sei que matam muitos músicos. Matam muitos músicos, a cara. Não são muitos. Porque também as pregaturas hoje... Os pastores também estavam fazendo a mesma coisa. Por isso que no nosso programa aqui, terá pastores que não falaram de sábado agora. Tem pastores para ir pregar. Tantos cantores como pregatórios. Dizem que eu vou trabalhar. E ele já disse assim, de novo como profeta. E eu digo, mas sabe que isso é igual. É, conta a continuidade. Sim, sim, sim. Como dizia, a necessidade dos cantores gospel se unirem mais. Não só os cantores da capital, mas também os cantores a nível nacional. Tudo por quê? Talvez termos um lugar em que, de tempo em tempo, os cantores do gospel se reunirem para interagirem e receberem algum conselho. Por quê? Porque se não estivermos nessa visão, vamos acabar por cada um se definir o seu perfil, aquilo que ele quer fazer. E não é bom para... porque nós, além de ser cantores, somos... nos pautamos por aquilo que é princípios bíblicos. E se nós pautarmos para aquilo que são os princípios bíblicos, temos que ser ruim. Temos que ser ruim. Então, a unidade é a base fundamental. É a base fundamental para o desenvolvimento, tanto para a nossa profissão, como também para a nossa vida espiritual. Significa dizer que onde está uma unidade, não há santidade. Pode ser o caso? Relativamente, sim. Relativamente, sim. Olha, telespectador, eu acabo de receber um comentário agora em dizer que o nosso telespectador, ele escreve para nós, dizendo, olha, também os pastores devem contribuir e ajudar os músicos do gospel. Concordas com isso? Concordo plenamente. Por quê? Porque vamos analisar aqui, numa determinada igreja, esse cantor nem é que nem é achado. Se calhar, alguns cobram por causa desse fator. Porque quando o músico não é valorizado na igreja, o corpo do pastor não lhe dá valor. Esse músico, ele acha assim, dá o seu valor pelo homem que tem, vai cobrando. Não, não é fato. Não é? O que é verdade é que quando um cantor, quer dizer, um cantor que não é considerado, ele pode ser considerado neutro ou neutro, ele tem um CD, o CD dele, as músicas dele é ouvido pelas rádios, por... Por várias pessoas, né, as músicas. E, por simplesmente, ele é convidado noutras áreas, noutros centros, noutras igrejas, mas que, enfim, ao cabo, ele não é convidado no centro dele. Ou seja, não é considerado no centro dele, não o conhece. 180% da congregação onde ele congrega, não é conhecido. Ok, ok. Por quê? Porque a liderança, muitas das vezes, a liderança não dá abertura para os cantores. Então, nesse caso, você está querendo dizer que existe liderança e chefia na igreja. Pode ser dos dois casos. Porque liderar é uma coisa, e chefia é outra coisa. Porque há líderes também que deixam de ter o carácter de líderes, não é? São arrogantes e tal. Sim, não é? São pessoas de perto. É como tudo, é como tudo. A líder é que é chefia? Entrando com o amigo pastor, você que está a acompanhar esse programa. Para já, nós queremos já, estamos prestes a nos despedir do nosso convidado, dos mensageiros, até uma mensagem a deixar para os músicos, até os tradutores, não só. Focalizando mesmo uma mensagem para os músicos, deixando uma mensagem, um conceito para os músicos, tem se comportado de uma maneira que não deviam, como conselho como músico que está a pintar, é um conselho para todos os músicos, a nível do planeta. Ok, tenho dois conselhos a fazer, o primeiro conselho é que os músicos, os músicos gostam tem uma identidade, os músicos gostam, eles partam por um princípio e eu quero aconselhar a todos os músicos gostam que sempre, mas sempre que nós estivermos perante o público a darmos a nossa mensagem ao público, que possamos dar com verdade, que possamos dar com sinceridade, que possamos dar com maior abertura possível para que as pessoas possam entender, possam compreender e possam viver o nosso louvor, porque o que nós damos ao público é o louvor, o que nós damos ao público não é a fama, não é o dinheiro, o que damos ao público é aquilo que as almas que saíram do mundo anseiam ouvir para as suas transformações espirituais. O segundo conselho, o segundo conselho que eu quero dar à comunidade gospel, aos músicos gospel, é que nós diz a palavra que somos o sal da terra, somos a luz do mundo. Se somos o sal da terra e somos a luz do mundo, nós devemos ser humildes. Vê-se hoje muitos cantores que depois de chegarem a um certo patamar, tomaram uma outra posição e vedaram algumas amizades e tudo mais que não dignifica aquilo que é princípio bíblico. Mas o que nós queremos falar agora é que nós temos que ser humildes, porque a palavra Deus diz que humilhai-vos e um dia Deus vos vai exaltar. Amém. Nunca. Muito obrigado, então. Nós estávamos aqui com o nosso convidado dos mensageiros que estejam aqui no nosso programa Hora da Verdade. Nosso muito obrigado. Obrigado por ter vindo aqui no canal do tema Jesus que Deus possa adençoar e até já. Então, meu amigo, o programa Hora da Verdade vai ficar por aqui hoje, mas ligado que na próxima atividade nós teremos um outro convidado, um outro músico, que também é um músico muito situado no mercado do gospel. É um músico que estaremos aqui, ainda não me revelar o nome dele, mas o próximo programa é estar aqui no nosso programa aqui na TV Jesus que ele vai falar também de alguma irrealidade que você já ouviu desta música. Então, meu amigo, obrigado pela companhia da sua audiência. Obrigado, porque você nunca desfez o seu programa, veio para ficar, veio para revolucionar a música do gospel e não só. Veio para desventar tudo aquilo que está em oculto. E você que conhece o meu músico, você que conhece o meu maravilhado, escreve para nós, envia a tua mensagem, deixe o seu comentário. Então, vamos pegar o seu comentário e vamos fazer-o chegar à tona. Porque a Hora da Verdade veio então para tirar aquilo que estava coberto. Então, muito obrigado pela audiência, obrigado pela tua companhia, você que desfezou tudo o quanto tinha, você ficando por lá para nos acompanhar. Então, até já, voltamos daqui a outros dias que não restam. Boa tarde e fique aí, não te desligue desse programa. Até já.